Sinclair, pergunta, boa noite Chico, é uma estratégia da Abadiade com a construção de sua fábrica aqui no Brasil, ser um polo distribuidor da América num todo, é um potencial concorrente das binárias, beijão, sim Sinclair, sim, foi uma coisa até, que foi conversado ontem com o Ricardo, o Ricardo ele tem mais informações que ele não soltou, ele não pode, ele depois conversou comigo, ele na live de ontem comigo, que não foi gravada tá gente, foi ao vivo mesmo, mas ontem eu tive um bate-papo com o Ricardo aqui ao vivo, e o Rick ele tinha mais informações que depois ele conversou comigo, ele disse olha, eu tenho mais algumas coisas que eu não falei no meu vídeo, tem mais coisas, mas eu não posso falar mesmo, então das informações que eu tive através do Rick, eu não posso falar em detalhes, mas sim, os planos da Abadiade com essa fábrica vão muito além do Brasil, tá, muito além, mas muito além, por isso que o Rick, ele citou a, as duas motos da Triumph, que são fabricadas pela Abadiade, né, a Scrambler 400 e a Speed 400, ele citou essas duas, porque ele tem, ele tem informações que ele não pode soltar, porque prejudicaria a fonte dele, prejudicaria mesmo, então ele, baseado nessas informações, ele soltou essas duas especulações, que são muito factíveis, tá, da fabricação dessas duas motos da Abadiade, e outros projetos para o ocidente, foi por isso que na minha análise, eu falei que dessa, imaginem essa fábrica como um grande porta-aviões, tá, é um grande porta-aviões estacionado aqui na América do Sul, mas com total capacidade de lançar aviões para a África, para a Europa, para a América Central, América do Norte, e com alta capacidade de lançar esses aviões em alta velocidade, né, no intervalo muito pequeno, e com um custo relativamente baixo, não é barato produzir no Brasil, mas é um custo relativamente bom para o ocidente, tá, e visto que existe uma infraestrutura e uma quantidade de empresas que já atendem Honda e Yamaha lá na Zona Franca de Manaus, então a própria Abadiade poderia aproveitar desse parque tecnológico, né, dessas empresas que lá estão, para poder aproveitar e montar suas motocicletas, nacionalizando essas motocicletas, né, e também transformando em produtos de exportação, então pensem que, assim como a Honda fez lá nos anos 70, a Honda fez isso, tá, a Honda ela transformou essa fábrica num grande porta-aviões, né, é uma forma bem fácil de vocês entenderem do potencial de uma fábrica dessa na Zona Franca de Manaus, até pela sua localização não é muito boa, tá gente, não é mesmo, tá, não é boa, mas ali existe um parque tecnológico muito interessante, e todos os benefícios fiscais que o governo brasileiro dá para quem monta uma fábrica ali, né, e sim, eu vejo isso como algo muito, muito promissor, é algo revolucionário, que se realmente se concretizar nos próximos cinco anos, porque assim gente, intenções, o mundo tá cheio, tá, inclusive pode ter comprado terreno, pode ter acontecido um monte de coisa, quem viu aí a fábrica da Jack Motors aqui na Bahia? Os caras enterraram um carro há uma década atrás, os caras enterraram um carro, tem um carro, acho que já desenterrou, sei lá, enterraram um carro, lançaram pedra fundamental, cadê a fábrica? Não existe fábrica, entendeu? Então não teve fábrica, então até, e olha que tinha tudo, né, tinha terreno, tinha carro afundado, enterrado, pedra fundamental, governador aqui da Bahia na época lá fazendo fotinho, tudo mais, e não dei nada, então eu sou o tipo do cara que eu preciso ver para crer, tá, eu preciso ver as coisas começarem a funcionar e desenrolar para poder dizer, é, agora o troço vai pegar fogo e arronda que se cuide. A Yamaha, gente, a Yamaha, quando a Badiade, ela começar a girar a manivela, a Yamaha já foi, galera, eu garanto a vocês, tá bom? Para os chupadores de picolé de chuchu, vocês aí, donzelos, tá bom? Que ficam aí brigando por marca, tá? Pseudo acionista da Yamaha, ficam aí, fala mal, de uma marca tão tradicional, se lascar, rapaz, vai tomar um copo de suco de uva, de fanta uva, rapaz, entendeu? E quando a Badiade começar a girar a manivela, a Yamaha já foi, tá, gente, já foi, já foi, foi mesmo, é questão de tempo para a Yamaha já cair e projeto Ribanceira 2. E esse potencial é gigantesco, porque, imaginem, essa fábrica, ela poderá, além de fabricar Badiade, né, as motos da Badiade, que o line-up da Badiade é um line-up que lá na Índia, não todas as motos, elas virão para o Brasil, tá, porque existem motos muito específicas para o mercado indiano, mas a Badiade tem bons projetos de motos elétricas, scooters elétricas, e eles estão de olho também nesse nicho, até porque lá na Suframa, a Suframa é uma autarquia que cuida da Zona Franca de Manaus, tá, e essa, a Suframa, ela tem uma regra de processo produtivo básico, PPB, muito ainda, esse processo produtivo básico para motos, elétricas e ciclomotores, ainda está muito solto, digamos assim, ele não é tão restritivo quanto para motocicletas. Se vocês pensarem, o processo produtivo básico de motocicletas, se já não tem 20 anos, vai completar 20 anos. Peço desculpas ao meu mestre se eu estiver falando para uma data errada, mas meu mestre deve estar assistindo aí agora, mas eu vou colocar aí entre 20 ou próximo de 20 anos o PPB. Imagine, imagine o das motos elétricas, que não deve nem ter completado 10 anos, ou pode ter completado 10 anos agora, 2013, pode ter começado lá em 2012, 2013. Então, é um processo produtivo ainda muito pouco exigente comparado a motocicletas. Então, isso é uma grande... Vi de Avoltz, Avoltz lançou lá uma fabriqueta lá, né, que tem um potencial incrível, eles não conseguiram nem entregar as motos daí. Então, a Avoltz, ela aproveitou dessas, entre aspas e muitas aspas, facilidades de produção de motocicletas elétricas e ciclomotores elétricos lá na Zona Franca de Manaus. Então, a Badiade, ela também está de olho nisso. Tem a Chittac, né, a Chittac, sei lá, tem a scooterzinha deles, tem outros projetos de motos e scooters elétricas que eles também estão de olho e também poderão ser fabricados nessa fábrica lá de Manaus. Estou falando de Badiade, tá, gente? Além das motos da Badiade, as motos que têm coerência, existe uma coerência em trazê-las para cá. A exemplo da Avenger, né, que é uma Custom Old Cruiser, que aqui no Brasil, ela pode ter uma característica diferente, por exemplo, de motorização, do que existe lá na Índia. Até pela característica nossa. Obviamente, os indianos, né, e o próprio Seu Valdir com Y, eles entenderam que o brasileiro não aceitou muito bem o motor 200. Não pela qualidade do motor, não é isso, mas pela potência. Ele prefere, até porque o brasileiro, ele não se liga muito em ficha técnica, na potência e no torque. Ele quer saber de cilindrada. Então, pô, é 200 e a Honda é 250, pô, a Honda é 300, pô, e a Honda é 200. Mas eles não entendem que a potência é a mesma. Cavalaria é a mesma da Dominar 200 e da CB300F. É praticamente a mesma. É o torque da CB300 que é melhor. Então, o brasileiro, ele faz sempre, ele vincula a cilindrada e não a potência. O brasileiro ainda não se ligou para isso. Então, provavelmente, eles podem trazer uma Venger com um motor 400 até, um motor 250, uma 160. Então, assim, com a fábrica aqui, abre-se uma série de oportunidades para o mercado ocidental que não tem característica, não bate com o mercado indiano e o mercado oriental, né, asiático. Não bate. Tem muita coisa que, até pelas leis, por exemplo, países asiáticos que têm leis de segmentação de carteira de habilitação, A1, A2, A3. Aqui nós não temos isso. Alguns países asiáticos que, pelo fato de terem essas segmentações, A1, A2, A3, que limita a cilindrada, né, e é uma coisa gradativa, Existem incentivos fiscais para motos até 250 cilindradas, até 400 cilindradas. Então, existem especificidades nesses mercados que nós não temos. Então, por exemplo, por que não funciona trazer uma 250 quadricilíndrica como o meu querido Luchy Rider tem lá no Japão? Eu quero mandar um beijo para o Luchy Rider. E por que não funciona aqui? Porque não existem incentivos fiscais para tal cilindrada. Aqui no Brasil não tem isso. Poderia, tá? E ajudar e muito, facilitar o acesso das pessoas a motos interessantes como a própria 250 quadricilíndrica, que o Luchy Rider tem lá, assistam lá no canal. Luchy Rider, o meu querido Luciano, rodando lá a Montefuji. Cara, ele fazendo vários rolês incríveis e dando o relato dele da Ninja 250 dele de 4 cilindros. Então, não encaixa aqui no mercado. Então, por que eu estou indo lá e voltando, falando de Kawasaki? Porque a Bajaj, ela pode ter modelos que tem perfil mais indiano e que para cá não funciona. Por exemplo, uma moto Trail. Não tem Bajaj Trail lá para a Índia. Por quê? Os indianos, eles são pequenininhos, eles são baixinhos. Eles são muito franzinhos, são baixinhos. Então, eles não têm esse perfil. Sabe por quê? Ah, tio Chico, como é que você sabe? Vai numa loja da Royal Winfield. Eu não consigo vestir um casaco daquele, da Royal Winfield. O Ricardo, que é pequenininho, aquela tampinha, ele veste, ele veste lá. E o tamanho dele não é nem P, não é M, G, uma coisa assim. Porque os caras são pequenininhos. Então, eu não consigo vestir aquele troço. Então, o brasileiro é maior do que o indiano. Ele é mais alto, ele é mais largo. Então, o perfil do biotipo do brasileiro é completamente diferente do indiano. Aqui a gente consome e muito moto Trail. Lá não. Então, pode ser que seja desenvolvida uma moto Trail para cá com esses motores muito interessantes da Bajaj. Pode ser um motor 160 para brigar. Muitos de vocês falam, poxa, os caras podiam lançar uma moto Trail com esse motor 160 para bater na brosta, para bater com o Crosser, para bater com o NK 150, NH 190, que não é Trail, né? É uma crossover, mas está valendo. Poxa, podia, podia. Podia botar um motor 250, com 27 cavalos, né? Se não me engano. Ou botar numa 400. Imagina, galera, que loucura. Que loucura. Imagina a própria Triumph fabricando uma Tiger 400 com este motor 400 de 40 cavalos que está embarcado na Scrambler 400X e na Speed 400. Então, tudo isso pode ser desenvolvido na fábrica da Bajaj no Brasil com o perfil para o mercado ocidental. O europeu é mais alto que o brasileiro. O norte-americano é mais alto que o brasileiro. Então, é uma moto mais com o perfil ocidentalizado, né? Então, tudo isso vale. Que é a mesma coisa que a Honda fez isso nas últimas 50, né? Nos últimos 50 anos, nas últimas 5 décadas. A Honda fez isso. Projetos nacionais para exportação, que hoje são exportadas. XRE 300, a CBX 250, projeto nacional, CB 250, CB 300F. São projetos nacionais. A Tornado. Então, temos vários modelos aqui. E aí eu citei dois modelos Trail. A Tornado e a XRE 300. São modelos daqui do Brasil com perfil ocidental e que lá não vende tanto, tá? Agora que eles estão exportando XRE. Mas não tem esse apelo como tem aqui, tá? Por uma característica cultural e também do próprio biotipo. Então, muita coisa desenrola, desabrocha positivamente com a vinda e a implantação desta fábrica da Badiade. E aí, por último, eu preciso lembrar que tem a KTM. A KTM, ela vai, sim, aproveitar e fabricar essas motocicletas aqui nesta fábrica, possivelmente, né? Eu imagino que sim, porque é um parque tecnológico. O Badiade também é proprietário da KTM, né? Majoritária, por sinal. Pode fabricar as motos da KTM. Então, para a galera da moto do off-road, maravilhoso, mais concorrência. O pessoal do off-road é muito acorrentado com Honda e Yamaha. Eu tenho certeza que a galera do off-road quer mais, quer acessar a KTM, quer ter acessibilidade, preço mais justo, peças à disposição da KTM. E os Big Trail Z, o Caiparado, a galera das Big Bikes, ter a oportunidade de comprar moto da KTM a preço de Africa Twin. São motos muito melhores do que a Africa Twin, que é excelente, mas com preço muito mais competitivo, abaixo até, e muito melhor. Então, a Honda, a partir deste momento... Esqueçam a Yamaha, tá, gente? Esquece a Yamaha. A Yamaha é um zero à esquerda. Para você aí, que é pseudo-acionista da Yamaha, chore. Vamos falar de Honda. A Honda, ela vai sentir um leve trimelique. Vai. Um leve trimelique, porque a Honda é gigante, galera. A Honda é gigante. Eu não sou hipócrita, doido, de falar, ah, acabou com a Honda. Não acabou com a Honda. Quando eu falo essas coisas, eu falo de sacanagem mesmo. Mas não acabou. Ela vai sentir um leve trimelique, tá? Um leve... Sabe aqueles espasmos na perninha? Ela vai sentir. E aí, os caras... Ó, vamos nos reunir aqui. A gente precisa ver estratégia para 2020 e alguma coisa. Que a gente não sabe quando, de fato, eles vão lançar... A Badiade vai lançar a Pedra Fundamental e dizer, ó, esta zorra. Vamos lançar esta zorra. Entendesse? E aí, quando isso acontecer, aí os cabos vão falar, ó, reunião aí. Bora ver aí a estratégia para 2020 e alguma coisa. E aí, sim, nessa estratégia da Honda para 2020 e alguma coisa, 2025, 2026, não sabemos. Tudo depende de quando for lançada a Pedra Fundamental dessa fábrica da Badiade. Aí, os caras da Honda falam, ó, a gente vai ter que mudar a estratégia porque... O player está azedo. Chegou agora, os caras vão brigar. Mas isso é a longo prazo, tá, gente? Cinco anos, tá? A Honda, ela vai sentir esse leve tremelique, um espasmo, pequeno espasmo. Mas ela já vai ficar esperta. Isso é concorrência, tá? E também... Vou fechar o raciocínio porque é uma notícia tão boa. Desenrola em tanta coisa, em tanta especulação positiva, que realmente eu me empolgo porque muita coisa pode acontecer. E com a vinda da Badiade, isso gera uma... Uma... É que eu não quero usar uma palavra tão informal assim, mas uma aura... Eu ia usar a vibe, né? A palavra vibe. Mas gera uma aura de positividade para que outros players venham para o mercado brasileiro. Para que uma Benelli tome coragem e venha para cá. Para que outras marcas venham para cá. Por conta própria. Diz assim, pô, o Brasil agora está mais seguro juridicamente. Pô, a Badiade botou lá na areia movediça do Brasil, né? Poxa, está vendendo. E o brasileiro... Bora fazer uma pesquisa de mercado? Bora ver. Então, isso gera mais... Não é confiabilidade. Mas essa aura positiva para novas empresas, novas montadoras, novos players virem para o Brasil. Como rolou nos anos 70, né? E no decorrer dos... Nos anos 70 só vieram duas mesmo de fato, mas também depois da abertura dos portos, né? Para importação e tal, tudo mais. Várias empresas vieram para cá também. E também com qualquer tipo de benefício fiscal, as montadoras, elas vêm para cá, tá? Então, a gente precisa ver isso aí. Algum tipo de projeto governamental. Mesmo eu... Eu sou um liberal, tá, gente? Social liberal. Mas eu entendo que o governo... Porque o governo, ele mata essas empresas de imposto, destrói, né? E provoca essa aversão ao Brasil pela falta de segurança jurídica, pelos altos impostos. Então, o governo, ele fazendo esse tipo de... Podem vir para cá que vocês vão ter incentivo fiscal. Mas nós não somos trouxas. Por exemplo, agora a BYD está vindo para cá. O governo não aceitou algumas coisas da BYD. Então, eu acho que é assim. A gente não pode se expor tanto. Pode abrir as portas, abrir a porta, escancarar. Não, peraí. Você vem para cá, mas peraí. Calma, é ganha-ganha, hein? Então, eu acho que é isso, tá? Isso é bom. Eu espero que isso cresça cada vez mais para a Honda perder aí. A partir, sei lá, daqui a uns 10 anos, a Honda perder pelo menos 20% do mercado. Vai ser lindo. &A Honda & Honda